Fala pessoal, beleza? Vamos te apresentar aqui provas de pagamento, pessoal. Vamos estar realizando saques de forma ilimitada nessa plataforma. E aqui a gente vai trabalhar com dois de coin, tá? Então lembrando que essa criptomoeda vale 46 centavos de reais, mas utilizando esse site que vamos apresentar com exclusividade, você vai ganhar de forma ilimitada. E a gente vai trabalhar ganhando de forma ilimitada dois de coin, tá, pessoal? Criptomoeda bem valiosa aí que tem o seu preço aqui já consolidado no mercado de criptoativos, tá? Vamos clicar aqui, é um site que a gente já apresentou, muita gente com dúvida não está conseguindo fazer, pessoal. Vamos disponibilizar o link de acesso para você clicar e acessar aí no primeiro comentário e também na descrição, tá? Feito isso, você precisa de uma conta aqui na Falset Pay para que você possa sacar os seus ganhos, tá, pessoal? Então é importante que você leve essa dica em consideração. O mesmo e-mail aqui que você criou a sua conta na Falset Pay é o que você deve usar aqui nesse site, tá? Vamos colocar aqui rapidamente, vou fazer juntamente com vocês para que você possa perceber as formas de ganho. Inserir o mesmo e-mail aqui da Falset Pay e agora eu vou colocar aqui Start Meaning, pessoal. Foi feito com sucesso, é um site bem facinho de você ganhar a cada segundo que passa, pessoal. E aqui se você observar, a gente já está aqui, Miner Balance, tá? A gente tem aqui um saldo de Dogecoin que a gente vai efetuar o saque agora mesmo. Aí clicando nessa opção, pessoal, você vai clicar aqui, você precisa resolver esse anti-block primeiro, tá? Então seguindo essa ordem aqui, você vai colocar 6, 9 e 4, que é o 4, né? Vamos clicar em CLAY, ó. Feito isso, vai passar esse saldo aqui, ó, sucesso para o nosso balanço principal, pessoal, que é essa quantidade aqui, ó. E aí o que a gente vai fazer? Vamos copiar esse saldo e agora a gente vai te apresentar a prova de pagamento, tá? Então aqui na Falset Pay, pessoal, ele será listado aqui, ó, logo embaixo deste, né? Você observe bem que ele te paga dentro de alguns segundos. E seguindo exatamente aqui o que a gente está demonstrando para você, você terá resultados interessantes ganhando e sacando na mesma hora, utilizando esse site, cujo link está disponível para você acessar agora mesmo no primeiro comentário e também na descrição, tá? E aí a gente vai ganhando criptomoedas, ó, veja que a gente já tem aqui, ó, várias criptomoedas que vamos ganhando nesse site, pessoal. Vamos clicar aqui no White Draw, ó, eu quero fazer na prática para você perceber como é que funciona. E aqui você vai resolver mais uma vez esse anti-block, tá? É importante você resolver para que dê certo, tá? E vamos clicar aqui, ó, aqui logo em seguida e vamos clicar nesse. Aqui a gente vai selecionar Dogecoin, pessoal. E aqui, ó, rapidamente, vamos colocar aqui uma quantia. Feito isso, vamos aqui, pessoal, apagar esses números aqui. Vamos sacar somente isso aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vamos clicar no White Draw. A gente conseguiu fazer mais um saque aqui aprovado, ó. E aí, dessa forma, você vai ganhando aqui saldo em Dogecoin, utilizando esse site 100% grátis, né, pessoal? E faturando aí as suas criptomoedas nessa plataforma. Tá? Lembrando que aqui a cada 60 segundos, você pode recolher o seu saldo aqui, ó, em Miner Balance, tá? Feito isso, basta clicar aqui, ó, definir o antibloco para que você possa resgatar o seu saldo minerado, né? E assim fazer o saque para a sua conta da Falset Pay. Pessoal, vamos clicar aqui, ó. Vamos clicar aqui também, mais uma vez aqui. Vamos dar um CLAY. Você vai perceber que o site está funcionando com sucesso, né? E a gente vai aumentando aqui, ó, posteriormente fazendo o saque, tá? Então, mais um vídeo, provas de pagamento com exclusividade para você. Se gostou, deixa o like, se inscreve também, ativa o sininho de notificação. Vou ficando por aqui. Grande abraço e até a próxima oportunidade.